O que que é mesa radiônica quântica, Idinéia? Então, uma pessoa perguntou isso hoje, já tem vídeos aqui no canal sobre a mesa radiônica quântica, mas o que é a mesa radiônica quântica? É interessante colocar novamente esse vídeo, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre me renovando, né? Quem me conheceu alguns anos atrás já sou diferente e assim os meus conteúdos, assim o meu aprendizado, meu trabalho. Pode ser que a essência ainda contenha, mas sempre vai se aprimorando e se melhorando cada vez mais. Eu acredito que é assim que a gente tem que ser. Então, o que é a mesa radiônica quântica? A mesa radiônica, né? Vamos começar por partes. Mesa radiônica, ela é composta por a radiônica em si, é o tratamento, é o que vai enviar as energias e vai tratar a pessoa, né? Nas suas situações, sejam elas quais forem, tá? Então, a radiônica é isso. Quântica, o que que significa? Já ouviram falar em física quântica, né? Hélio Couto, por exemplo, fala muito em física quântica, muito hoje em dia, fala muito em física quântica e quântica. O que significa, né? A quântica, nesse contexto de mesa radiônica quântica, significa o seguinte, não tem tempo e nem espaço. Tudo é energia, isso tudo está acontecendo aqui, lá, né? Por exemplo, quando eu penso num familiar meu, eu venho com uma imagem na minha cabeça, eu penso nessa pessoa e eu sinto algo, né? Eu mito um sentimento, uma informação, uma energia de carinho, de gratidão, de saudade. Eu estou, ó, quântico, eu estou aqui, mas o meu familiar está lá longe, em outra cidade. Então, essa minha informação chega quânticamente lá até o meu familiar. Por quê? Porque a gente tem uma ligação, né? Então, esse familiar, mas ele não sabe, é como um telefone, né? A gente pega o telefone, diz que alô, tudo bem? Você, a gente se fala dessa forma, conversando. Mas quântica significa isso, esse envio de uma coisa daqui pra lá, de lá pra cá, né? Sem que a gente precise estar conversando, por exemplo, né? Então, o tratamento se dá através da mesa, que é o tabuleiro, com as geometrias sagradas, formadas pela radiônica, que vai ativar a energia e o tratamento. E a radiônica, não existe tempo e espaço, vai estar acontecendo. Então, muitas vezes, quem tem só mesa radiônica, quando encerra o tratamento, encerrou ali. A pessoa recebeu aquele tratamento ali e parou ali, né? Já a quântica junto, significa o quê? O tratamento continua acontecendo, sempre informo pro meu cliente. Agora, o tratamento, encerramos aqui a sessão do tratamento, mas ele continua agindo na sua vida, numa espécie de onda, onda quântica, agindo na pessoa, na sua aura, na sua consciência, no seu ser, nos seus corpos sutis, com aquela informação que a gente trabalhou na mesa. Então, não precisa a pessoa estar junto comigo pra fazer. Não precisa, ela pode estar em outro país, como eu atendo muitas pessoas de outros países, não só aqui do Brasil, de muitos outros países. E a pessoa sente essa energia, ela diz, nossa, eu senti essa energia, né? Quando você estava, eu estava fazendo, eu acredito que a tarde, porque eu senti, né? Então, é o quê? A quântica acontecendo, a radiônica tratando e a quântica enviando essa onda que chega até aquela pessoa. Como a pessoa, no tratamento de mesa radiônica quântica, está desejosa, está querendo, está buscando por esse tratamento, então, ela está mais aberta ainda. Então, o que acontece? Chega essa onda mais fácil. E mesmo depois de que eu terminei a sessão, o tratamento continua nessa onda quântica, nessa energia, agindo na vida dessa pessoa. Por isso que eu sempre falo pros meus clientes, quanto mais você se autoajudar depois a se aprimorar e melhorar, eu passo sempre orientações também pra pessoa se autoajudar, melhor. Por quê? Porque o tratamento radiônica e a quântica vai estar te ajudando muito nisso. Então, se ajuda e aí o céu te ajuda, é quase assim, né? Porque aí vai acelerando ainda mais a melhoria, as manifestações, as limpezas, o melhor na vida daquela pessoa. Eu espero que deu pra você compreender o que é mesa radiônica quântica, né? E já aproveitando, o que faz esse tratamento, né? Se você está com a sua vida travada, está com a sua vida bloqueada, nada dá certo pra você, não consegue se melhorar, não consegue se sentir bem, não consegue alcançar resultados na vida em qualquer setor, em qualquer área. A mesa radiônica quântica é a recrise que realiza a distância quântica, chega até a pessoa onde ela esteja, né? Você vai contratar o serviço e você vai, a gente acerta tudo, te passa todas as informações, vai receber esse tratamento que vai limpar os bloqueios que existem na sua vida e vai trazer uma nova energia pra você, pra que você possa impulsionar suas metas, seus objetivos, manifestar melhor as coisas que você deseja com uma melhor energia, pois às vezes a pessoa tenta, faz de tudo. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou, estou buscando um trabalho, né? E eu tento de todas as formas, tenho várias entrevistas, mas não consigo. Será que a mesa ajuda? Claro que sim, por quê? Às vezes existem crenças, às vezes tem energias que estão bloqueando. Então, limpa essas energias, traz uma nova energia que direciona esse tratamento radiônica, quântica, pra que a pessoa esteja mais centrada e assim as possibilidades quânticas que também estão em todo lugar possam chegar melhor com a radiônica na vida da pessoa e ela poder mais fácil, sem tantos bloqueios, né? Agir e alcançar seus objetivos. Então, é pra isso, pra ajudar a gente. É um instrumento muito poderoso, a mesa radiônica quântica e a recrisa e pra nos ajudar a nossa vida fluir melhor, cada vez melhor, sem tanto sofrimento, sem tanto bloqueio. Às vezes é necessário fazer mais do que um, mais do que um tratamento, várias vezes. Tem pessoas que gostam de fazer uma vez por mês, aí é critério de cada um conforme sente ser melhor pra si, mas é maravilhoso. Se você deseja realizar, logo abaixo do vídeo tem o link para você fazer a inscrição. e eu vou te passar todas as informações de funcionamento, tá bom? Então, fiquem bem, até mais!